Então galera, vamos fazer mais uma pequena caminhada aqui na beira do rio. Vou até ali próximo umas árvores que tem ali, uns pés de frutíferas. Vamos ver o que tem lá. Então, confira comigo essa pequena caminhada. Então aqui eu estou na beira do rio Parnaíba, conhecido como Velho Monde. É um dos maiores rios do Nordeste. É o segundo maior rio do Nordeste, perdendo apenas para o rio São Francisco. Esse é um rio muito rico. Dá muito peixe, muita gente sobrevive da pesca aqui nesse rio. E a gente faz uma pequena caminhada aqui na beira do rio. Vamos lá. Aqui à frente tem uns pés de frutíferas e eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui nós temos um pé de limão. Está lotado de limão, só que os limões são pequenos. Aqui eu estou na beira do rio. Eu parnaíba. Antigamente tinha uma casa aqui, próxima. E as pessoas que moraram aqui, eles plantaram alguns pés de fruta. Aqui, tem um pé de limão aqui, latado de limão. Limão azedo, até um pouquinho diferente, veja só. Está cheio de pinta. Olha, um limão bonito. Diferente um pouco. Todo pintadinho, mas é limão azedo. Deixa eu registrar mais aqui para vocês. Veja só quantos limões tem nesse pé de limão. E aqui mais à frente nós temos um pé de goiaba. Veja só. Tem muito mato aqui. Tem cansanção. Se a gente tocar nesse cansanção aqui, é uma dor horrível, fica doendo bastante. Tem esse mato, essa planta, tem uma toxina. A gente não pode tocar nela não, porque vai coçar muito e doer bastante. Deixa eu entrar para cá. Aqui nós temos também pé de manga. Veja só. Aqui o mato está muito fechado. Não mora mais ninguém aqui. E as pessoas não ligaram mais. Para cá também tinha um pé de ciriguela. Já está caído aqui. Acho que o vento derrubou ele, né? Mas ainda está vivo. Tem umas folhas verdes aqui. Veja só. Ciriguela. Deixa eu tentar passar por aqui. Entrar mais um pouco aqui de mato adentro. Pegar aqui essa vereda que tem aqui. E ir mais à frente um pouco. Ali nós temos dois cavalos. Debaixo de um pé de cajueiro. Essa área aqui é um lugar muito bonito. Sempre eu fazia caminhada por aqui na beira da estrada. Próximo àquela cerca que tem ali à frente. Tem uma estrada de pissarra. Eu gostava sempre de vir fazer caminhada por aqui. À tardinha. Andar de bike também. Eu sempre vinha por aqui. Era a minha rota, para falar a verdade. Eu gostava muito. Praticamente quase todos os dias eu estava por aqui. Vamos mais para cá. Aqui nós temos um pé de ata. As atas já estão todas podres. Olha só. Que é também chamado de fruta do conde. Mas na nossa região aqui é conhecida por ata. Aqui tem um pé de planta. Não sei identificar o nome dessa planta. Veja só. A planta é um pouco diferente. Deixa eu caminhar mais aqui à frente. Por dentro desse mato. Chegar ali até a beira do rio. Fazer uma pequena caminhada. Aqui por entre esse mato. E próximo aqui dos perdi. Árvores, né? Perdi frutas. Tem bastante aqui na beira do rio. Os antigos moradores que moravam aqui nessa região. Que hoje não moram mais. Aqui à frente nós temos um pé de caju. Veja só. No momento ainda não tem caju. Ali nós temos mais outro pé de caju. E aqui do lado tem pé de manga. Olha só o tamanho desse pé de manga. A galera sempre está por aqui à beira do rio. Atrás de manga. E para cá à frente nós temos um pé de cajá embu. Ou embu cajá. Como algumas pessoas conhecem. Veja só. Tem até uma caixa de maribonda ali. Mas não vou me aventurar muito não. Chegar muito perto não. Para não dar erro. Olha só o pé de maribonda. Aqui estamos à beira do rio Parnaíba. Para lá nós temos pé de manga. Deixa eu voltar aqui para a trilha. E vou lá até a beira do rio. Vou caminhar um pouco mais. Chegar aqui até próximo ao rio. Para finalizar essa filmada. E nós temos um pássaro. Aqui é conhecido de anum. É aquele galho de caju ali. É um pássaro preto. Não sei se vai dar para vocês verem. Vou tentar registrá-lo. Veja só. Pé de caju. O ovo. É um anum. Vamos caminhar mais um pouco aqui à frente. Aqui na frente tem mais um pé de caju. Estamos chegando para a beira do rio. E aqui nós temos uma árvore grande. Um pé de pau d'água. Então é isso gente. Por aqui a gente finaliza mais um vídeo. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Nessa pequena filmagem. Só registrando aqui para vocês. As paisagens da beira do rio. Então até o próximo vídeo. Obrigado pelo like. Por se inscrever no nosso canal. E até a próxima.